Por aqui o assunto agora é comercialização do milho e de acordo com a consultoria da Tagro, o acumulado até a última data do dia 4 de maio, traz a primeira safra de milho brasileira estar em 27% dela comercializada. É o que nós vamos ver agora no comparativo, tem forte atraso frente ao mesmo período do ano passado, você vê que até o dia 4 de maio de 2018, a primeira safra, sempre importante lembrar, essa situação aqui da primeira safra de milho, ela está em 27% de comercialização. No mesmo período do ano passado eram 46%, portanto tem um atraso aqui de quase 20 pontos percentuais. Quando comparado à média dos últimos 5 anos, também tem atraso, já que estava em 37% essa média, traz aqui um atraso de 10 pontos percentuais. De acordo com o Flávio Roberto de França Júnior, que é consultor da Datagro, o pessoal se encontra inferior aos 46% registrados no ano passado, situação que você confere aqui no Agricultura BR. Em relação ao milho de segunda safra, o avanço mensal na comercialização foi de 6 pontos percentuais neste último mês, considerando até a data 4 de maio. De acordo com a consultoria, o milho negociado até agora no país alcança 32%, reforçando safrinha do país. Este índice está à frente do que o Brasil havia comercializado até a data no ano passado, quando apenas 29% da safrinha anterior já tinha sido negociada. Mas o número está atrás da média das últimas temporadas, que de acordo com a consultoria, traz um índice de 40%. Números, portanto, revelando o índice de comercialização do milho de segunda safra no Brasil, que para esta temporada está mais avançado na comparação com a primeira safra.